Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Hobbs, não se esqueça de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal, aperte o sininho e vamos continuar com a série Hard Baby Frame. Rapaz, eu confesso que eu fiquei pensando o que que eu posso fazer do Hard, né, do Hard modo, aqui ó gente, o que que seria o Hard, essa parte aqui, tá vendo ó, um pergunto de aço, com o Oberon, oh my god, é o seguinte, ai, só Jesus na cal, eu vou fazer essa missãozinha aqui ó, de captura, tá gente. Ai ai, é que o Oberon assim gente, ele é bom em algumas coisas, mas assim, pra jogar solo, isso aqui tá complicado viu gente, eu tava pensando o que eu fazer com o Oberon aqui, joguei ele que não é rascado, vamos mostrar qual que é a buildzinha, tá gente, ó, lembrando, captura, tá, bateu, correu, vai ser assim, tá, e vamos tentar ver o que a gente vai fazer, vamos ver o que que tem a build, meu Deus do céu, eu fiz uma build aqui, que tem, vamos lá, vamos pra build do nosso Oberon, tá, aprimorar a buildzinha, A build chama só Jesus, né, só Jesus, o que a gente tem aqui gente, ó, vamos pensar, a armadura dele é 175, o que a gente tem, vamos pensar, boa, exorciza a energia negativa para fora de uns inimigos, e é projeta como esfera de energia cinética, danifica qualquer alvo, qualquer inimigo atingido pelas esferas, tá, leva você de pouco, tá, ele não morre assim, eu faço. Dois, santifica o terreno, onde o Oberon com fogo injusto infligindo dano a qualquer inimigo, que, você acha que esse daninho dele aqui, ó, eu tô vendo um dano, 154 de dano, vai, vai fazer alguma coisa, tá, chance de status, 23%, tá, talvez aumentaria minha chance de status. Aqui embaixo, gente, olha só, alcance, ditamento, olha só, ai meu Deus do céu, vamos ver a terceira habilidade, ondas de cura fluindo em direção ao Oberon, esses seus aliados. Bom, eles seriam interessantes se tivessem algum aliado, né, mas só tenho eu, então, tipo, tô na roça. E o 4, ó lá, levanta todos os inimigos aos céus, então, se pudesse levantar, andar pro céu e deixar ele correr, quanto tempo de duração dos negócios aqui, vamos ver lá, custos, 70 de mana, raio, 24 metros, dano. Esse 1900 não vai dar nada lá, raio de cegueira, duração de cegueira, 6 segundos, bom, aí talvez a cegueira seria interessante pra gente, entendeu, gente? A cegueira aí, talvez, seria minha salvação, entendeu? Jogar o 4, eu tenho aqui 6 segundos, tá vendo, ó, de cegueira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe o que eu vou fazer aqui, gente? Vou tacar a cegueira nesse bichinho aqui, ó, a força não vai adiantar nada, ele não vai ter pisciroca nenhuma de força aqui. Vamos mudar essa videozinha aqui, ó, só Jesus na calma, eu vou fazer o seguinte, só Jesus, essa videozinha aqui eu vou colocar aqui, ó, e eu vou mencionar aqui no chat. E vou colocar aqui, ó, vamos mudar aqui, ó, vou aplicar os mods na no B aqui, ó, e vou colocar aqui assim, Deus me salva. Ó, porque não tem jeito. É, filho, vocês não podem, não pode ser Jesus, Deus me salva? Por que não? Oxe. Então o cara me salva, o cara corre. Ah, não, ô, substituir, aí, beleza, agora eu vou vir aqui, no A, vamos fazer aqui, ó, aqui vai ser tipo assim, ó, aqui é assim, é, Deus, peraí, vou colocar aqui, ó, Deus me livre dos pecados, porque aqui a gente vai apagar os pecados. O que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos lá. Eu vou tentar usar o 4, tá? É o que tem ali, ó, deixa a duração, força não vai adiantar nada pra mim, ó, força não vai adiantar nada dessa videozinha aqui, vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar, oxe, peraí, vou tirar. Ah, eu tenho, eu tenho o Prime Continuity, vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui, gente, rapidinho aqui, ó. Prime Continuity, 16, escudo, duração, eficiência, alcance, ai, meu Deus do céu, o que eu tenho aqui pra que vai poder melhorar aqui, ó, vamos ver o seguinte. Raio da cegueira, duração 7 segundos, eu vou tentar tirar um pouquinho de alcance aqui, gente. 16, o que a gente tem 16 aqui, ó? Ai, tem esse vai nos, não tem nada, nossa, tá difícil aqui, ai, 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 essa partezinha aqui ficou chata que não cabe muita coisa. Tem o Continuity ali, se eu jogar um, isso daqui, o que vai acontecer é o seguinte, não aumenta a minha duração, não, só vai fazer o que essa mana, então tchau. Vou acabar com isso aqui Faz força É, rapaz Se vocês estão vendo aqui, eu estou pensando em uma coisinha Que vai melhorar um pouquinho Vou pôr aqui, ó Pra aumentar a minha conjuração mais rápida Eu vou precisar correr Corre, rapaz, corre Porque a gente vai ter que jogar isso aqui no chão Vai durar 7 segundos Eu queria dar um pouquinho mais duração, gente Vou tirar essa força também aqui, ó Não preciso de força, tá E acho que agora deu certo Vamos lá, o que a gente tem aqui, ó Olha lá, 8 segundos Jogou, bateu, 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 bateu Matou e corre, é o que eu tenho pra hoje, tá Vou usar o 4 ali, ó Show de bola? Então um energize aqui, um guardia e tipo, corre, tá A gente vai fazer o que? Eu vou estar usando um azal menor Porque... Vou estar usando essa azalzinha aqui, ó, gente, ó Pra aplicar... Não, isso aqui, como que é matar um cara só? Vai ser na espadinha Cadê? Essa aqui, ó Vai ser nessa minha azalzinha aqui, ó Ela é perigosa Vai por mim, gente, ó O que a gente tem aqui, ó Radiação, tá vendo? 1.6 Show? Tá O que eu fiz aqui, ó Com combinho, com desoverload, com bloodhush Berserk vai ser mais rápido Porque a gente vai ter que matar rapidinho aqui Aí eu tenho elétrico e igno, tá vendo? Combando aqui Show Alcance Vou deixar alcance, tá E mais um para impressor de pontes Se eu não tiver, pode ser o impressor de pontes normal Tô com aqui a postura de cortes vigorosos Com estocadas potentes Tá E uma... E a minha... Se eu puder colocar pra vocês aqui Que interessante Poderia colocar um dano elétrico aqui, tá Se vocês não tiverem Tá Que não seria tão ruim Beleza? A gente tem um elétrico aqui, ó Daria mais um pouquinho de dano Beleza? Se você tiver um Riven Show de bola E o Force O Exodia Force aqui, ó Pra tá me dando mais chance de dano Beleza? Então vamos lá pra nossa... Mas é só isso, gente Eu não vou usar... Não dá tempo de usar Nucle Nem a... Mas deixa aqui, ó Vou equipar aqui, ó Vou mostrar... Aprimorar Gente, quem quiser copiar a build Símbolo do Windows O Shift e o letra S, tá Você marca só aquela áreazinha lá e copia Mesma coisa aqui na nossa Nucle Tá Nuclecuba Show de bola Lembrando Símbolo do Windows Shift e S Você copia Você marca, vem aqui, ó Se eu apertar símbolo do Windows Shift e S Vem aqui, apertou Segura Arrasta Faz um quadradinho E copia isso aqui Show de bola E também, gente Pra tentar ajudar aqui, ó Meu combo Vou aqui no meu operador E eu tô usando a Naramon Que é o Power Spike Tá vendo, ó Tá aqui o meu conteúdo de combo Não zere Show de bola Oi, tô liberando Tô indo bem aqui o negócio, hein Tá tudo liberazinho já Liberado aqui Posso aumentar aqui, ó Gente, ó Mas eu não tenho ainda Pontos Beleza Falta só um pedacinho aqui O resto já tá tudo Ah, tem também aqui, ó Aumento do Void Dash Hum, aqui é legal também Vamos lá Vamos sair, sair Vamos pra missãozinha na lua Lá, captura Espero que a captura Não vire Não vire Extermínio, tá Navegação Então já viu, né Meu Beron vai fazer o quê? Bateu no cara Matou Tá no jogo, tá solo, tá Matou, matou, matou Aí, ó Vaza Vaza E fala Deus me ajude Socorro Porque eu não tenho outra coisa O Beron, gente Vai ter outras builds Pra poder fazer trio com ele Umas coisinhas, tá Mas aqui No Percurso de Aça Tô tentando fazer com todos os personagens Tá Dá pra vocês verem aqui, ó Tá vendo, ó Essa listinha do X aí, ó Cada X aqui que eu já fiz, tá São os personagens aqui, ó Tá E aqui tem alguns que eu não fiz ainda E o Beron é um deles que eu não fiz E vão vir na lua com ele, tá É É o que tem pra hoje Rapaz Ele tem 300 de vida Eu vou tomar uma lapada de alguém Mas o que eu vou fazer Pra não tomar uma lapada Opa É isso aqui, ó Teno e Void Dash Porque se eu for Querer trocar porrada com alguém Vai ter que ser assim, ó Porradinha Olha, a faquinha tá boa Rapaz A faquinha tá Aqui, tá Aqui, tá Opa Ó É, vai ter isso aqui, ó Meu, essa faquinha ficou muito show, meu Tá melhor que minha Azal Vou ter que dar uma melhoradinha Olha, ó Rapaz Essa faquinha tá Ó, gente Eu não tô trocando muito do Paranooia aqui Porque é o seguinte, ó Eu tô aqui na Azalzinha Cadê? Ó, ele escapou Cadê ele? 4 Cadê você, maldito? Joguei o 4 Ah, tá aqui, ó Ah, ó Combo, 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 combo Bateu Capturou Lembre, eu não tenho mana Usei o 4 ali Que era pra correr Corre Vamos ver se é amanhã Aí, rapaz Opa Cadê a saída pra lá Não vou trocar dano com os caras não Porque aqui, ó Ó Mas ficou legal Azalzinha, ó Rapaz O bicho tá batendo demais Vamos lá Lembrando Era o 4, né Que eu tinha É que não tenho mana Olha aí Essa Azal Tá Essa Azal Ficou muito legal Ela tá tipo Pulverizando os bichos, gente Ó, ó Ó E eu também, né Se eu bobear aqui Olha Eu não tenho vida Ave Maria Tô sangue descendo ali Essa Azal ficou legal Copia, gente Que vale a pena Essa Azalzinha Essa Azalzinha E eu tô com o Boberon, hein Tô com o Boberon aqui, né Como a gente chama ele Estou com o Boberon Boberon, Boberon Boberon, Boberon Espero que não tenha Vamos ver Deixa eu usar o 1 aqui Pra ver o que vai fazer Cadê o 1 Eu quero jogar o 1 Só pra... Aqui, ó Não, o Suquinho morreu Poxa Não Ah, o Suquinho ia ter morrido Minhas plantinhas Cadê minhas plantinhas Ah, eu tô testando Calma, calma Tô testando aqui Pra ver se a gente consegue Ficar um pouquinho Ele tá vivo Viu? Tô mais vivo aqui Do que eu tava com a mesa No outro vídeo É que a faquinha E o Teno Eles fazem Uma diferença, né Rapaz A bichinha Tá no que tá Com alcance Você viu que eu deixei Alcance, né Gente Alcance Ficou legal, né Com 3 Eu vou pro bonzinho Eita Ó Rapaz Ó Ó Ó Ó Tá, tá bem Tá, tá bem Pô, tu vai ter uma super milha Ali Opa, pera aí Não posso deixar isso aqui, não Opa Que é importante Vermelhinho E também Eu quero ler a lua ali Ó Deu o negócio Deu a lua Só eu aqui Tá, você também Vai, você também Você também Morre, morre, morre Deixa eu ler Vou clicar aqui Cadê o outro Cachorra Não bate Na minha cachorra Aí, vamos lá Vem aqui Vamos ler aqui Só mais um pra mim Acho que eu completei É, eu completei Acho que eu completei Eita Segundo sonho Musiquinha Eita Vamos lá Tá vendo Valeu a pena Ó, a faquinha Tá show Gente Ficou legal Opa Levantou todo mundo Todo mundo cego Ó, é bobeirão Rapaz Sem vida nenhuma Fazendo bagulho ali Ó Acabou Minha graça Pego dois aqui Mais plantas Joga as plantinhas Aí, rapaz Vem que você vai fazer Com essas plantinhas Aí Eu tô tentando Ficar com o moço Uh, rapaz Ó, ó Ninguém vai matar O bobeirão Não Vou deixar ele Com o treino de vida Sentando vocês Vocês são fracos Rapaz Uma faca Um canivete E meter no bala Em vocês Olha isso Tá te dando Rapaz Essa talzinha aqui Esse canivete Zinha aqui Olá, rapaz O bobeirão ali Falou assim Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais Pegou aqui Não é eu Você Rapaz Bicho bater Todo mundo Aí Ele tá muito doido O bobeirão Falou que você Tá me chamando de inútil Não é um pouco O bobeirão Mas Olha Olá, bobeirão Aí Ô gente Vou usar essa faquinha Outro personagem Também Bobeirão Aí Bobeirão Rapaz Bicho Não caiu não Falou Que é Pensando que é aqui Com canivete Gente Deixa o like Vamos mostrar Com mais detalhe Porque ficou Essa 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 Aqui Ficou Da gota Rapaz Vamos lá Seguinte Bobeirão Rapaz Fazendo Miséria Rapaz Vamos lá Mostrar qual planetinha Que a gente fez Tá Seguinte Gente O que a gente fez Com o nosso Oberon Né Fizemos aqui Gente Olha lá Isso aqui Copernic Level 125 130 Azal matou Os bichos Leve 130 Como se fosse Tá Agora vamos mostrar Agora vamos mostrar Azal Que azal Ficou Essa azal Ficou bacaninha Lembrando Azal Você constrói isso Lá Insetos Com ok 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 Equipar Olha lá Conexão Ekawana Huang Copia Isso aí Vale a pena Punho Laca E o copiador Bala Beleza gente Vamos lá Pôr a build De novo Pra ver Com que a bichinha Ficou U Ó Tá Então a gente tem o que A gente Conexão Overload Com Blood Rush Certo Tem combar ali Eu joguei o Besec Ela já é rápida Ela por natureza Era bem rápida Mas ela ficou Com o Besec Ficou tipo Ziu 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 Aí colocamos aqui Um combinho Tá vendo Igno com elétrico E temos agora Aqui a bala Nossa bala Tem 160 de dano 116 Contagem de combo E mais fogo Beleza E estamos aqui Com um Prime Impressure Point E também Um aumento Aqui E também tem Um Eduardo de A Force Que ele dá Ao aplicar Um efeito de status 50% de chance De causar 200 de dano Beleza gente O Boberon Papaz Quem diria Rapaz A buildzinha dele ali Deus me livre Funcionou É rapaz Beleza gente Então se inscreva Se inscreva no canal E foi essa build Do Boberon E valeu Antes de finalizar Vamos agradecer O pessoal Que está ajudando A gente no canal Temos aqui O Lucas O Lucas De Osato São Paulo O Kratos Lá do Portugal Esley Coé Amanhã tem live Segunda vez tem live Lucas Lessa E Dan Gomes E nossos apoiadores No nosso canal O Lucas Dan Gomes Belkite Paulo Gomes Palma Gamers Alan Clayton Beleza gente Obrigado pelo apoio No canal O canal está pequenininho Novinho ainda Chegando a quase 9 mil pessoas Quem sabe O que é essa aí Falou pessoal Então Um abração Obrigado todo mundo Valeu Valeu E deixa o like No vídeo Valeu pessoal Até mais Porque tem dois likes Exceto Que são os haters Que gostam de chupar manga Então eles gostam de chupar manga Se eles estão na manga Eles fazem chupar manga Mas eles sempre estão presentes lá Os haters E vem e dá dislike A gente vem com 100 likes Falou pessoal Pra só todo mundo Valeu E deixa o like E deixa o like